Vamos aí para a próxima atividade. O que você vai fazer agora? Você já sabe provavelmente quanto você vai gastar com passagem. Agora a gente vai falar de hospedagem, tá? Muito importante que você note que existem milhões de opções, certo? Você pode ficar na casa de um amigo, né? Você tem um site chamado Couchsurf, que você abre a possibilidade de alguém chegar e ficar no teu sofá, né? E você pode ficar no sofá de outras pessoas, mundo ou afora. Então o Couchsurf é bem interessante, você pode pesquisar no Google, você vai achar. Temos o Airbnb, que tem N opções lá dentro. Muitas pessoas não têm ideia do que é o Airbnb, porque você pode escolher o quarto dentro de uma casa. Então imagina, você está num apartamento e você escolhe ficar dentro de um quarto. Existem investidores profissionais que fazem já isso pensando em multiplicar a renda dele. Então imagina, ao invés de ele alugar por 100 euros, ele aluga uma casa de 3 quartos por 50 euros cada quarto. Então só nessa jogada ele já transformou uma casa que ia render 100 euros por dia por uma casa que pode render 150 euros por dia. E assim, eu já tive essa experiência no Vale do Silício. Fiquei numa casa que quem alugava era um investidor profissional, as casas todas tinham, era um suíte, tinha um banheiro dentro do quarto. E eu chegava, ia para o treinamento, voltava, entrava no meu quarto, ali era um mundo paralelo. Não importava quem estava chegando, quem estava saindo, as pessoas que... Enfim, eu só ia lá para dormir, né? Então, assim, impacto zero aí na minha estadia. E você tem também opções onde você vai ficar com o lugar inteiro. Então aí, geralmente você vai pagar um pouco mais, mas você tem mais privacidade, você tem menos barulho, né? Se você é uma pessoa com dificuldade para dormir e etc. São coisas aí que você deve pensar, tá? O Airbnb também tem as pessoas que alugam, que são consideradas premium dentro da plataforma. Então você vai ver aí, são pessoas que têm uma atenção especial para quem chega. E é interessante também que você veja que essas pessoas geralmente cobram um pouquinho a mais, tá? Para você ficar dentro dela. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que são pessoas que já têm um zelo pela plataforma maior, né? Então elas já são reconhecidas pela qualidade do espaço, a veracidade das informações, a comunicação, né? Eu já fiquei em casas, por exemplo, em apartamentos de pessoas que me receberam no dia da chegada, né? Que foram conversar comigo, mostrar o que tinha a volta, as opções que eu podia usar aí dentro do local que eu estava. Então, assim, realmente vale a pena, né? Quando você tem um olhar um pouco turístico. Quando você vai só para dormir, a minha recomendação é você perceber bem essas opções e ver, né? O que fica bom para você ou não, tá? E nós temos também o hotel. A gente sabe que muitas vezes, ó, o hotel é o mais caro, né? Dessa parte da estadia, né? Dependendo de quanto tempo você vai ficar, realmente um bom hotel pode pesar bastante aí nos teus custos, tá? A nossa dica, se você for escolher por hotel, perceba o local onde o evento vai ser realizado, tá? Normalmente é possível que exista algum tipo de parceria e você pague bem menos. Agora eu vou te dar a dica de ouro, que é para você realmente escolher o melhor formato possível. Quando você tiver os números de passagem e hospedagem, você vai numa agência. Procure na tua rede de contatos pessoas que conheçam donos de agência de viagem que possam te indicar. E você vai falar para eles o seguinte, olha, eu já fiz uma pesquisa, tá? E o valor do meu orçamento é X, tá? Ou seja, você já sabe o preço de passagem, você já sabe o preço de hospedagem e você vai colocar para ele a opção. Olha, se você conseguir um preço bom, esse hotel aqui, que é o hotel do treinamento ou o hotel próximo do evento, né? Eu fico, eu fecho com você. Por que, gente, fechar com agente de viagem é uma boa escolha? Quando você fecha com o agente de viagem, primeiro você pode pagar parcelado. Você vai pagar tanto a viagem, né, quanto a hospedagem parcelado. Geralmente, grandes agências, como a CVC, por exemplo, no Brasil, oferecem esse parcelamento em até 12 vezes, tá? Outro detalhe importante, se você quiser mudar próximo da tua viagem a data da tua chegada ou a data da tua saída, com um agente de viagem isso vai se tornar mais fácil. Isso porque, imagina, um agente de viagem, ele tem acesso a um zilhão de possibilidades que não estão aparecendo para você dentro de um site mesmo que seja muito bom, como é o Kayak, né, que a gente já citou aqui. Então, você vai com ele, já sabendo do teu orçamento, e diz para ele, olha, se você bater isso aqui, eu fecho com você, tá? Dica muito importante, gente, você fechar o seguro viagem. O seguro viagem é um valor baixo pelo benefício que ele tem. Imagina a seguinte cena, você, claro que é muito difícil que isso aconteça e ninguém quer, né? Fazer uma viagem e lá no local destino você adoece. Até você achar uma forma de ser tratado, né, imagina, você machuca o pé, você fica resfriado, né, você quer realmente ter um atendimento médico, você fica com poucas opções se você não tiver feito o seguro viagem. Então, muito importante que você pesquise, né, e feche um seguro viagem acessível. Essa é uma possibilidade muito bacana, por quê? Porque quando você fecha com o seguro viagem, isso vai permitir que, se você tiver algum problema de saúde, o seguro cobre, né? Se você tiver, por exemplo, algum problema com a perda da bagagem, dependendo do seguro, ele pode cobrir também. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu viajar com o seguro do cartão de crédito. O que que aconteceu? O cartão de crédito bancou compras ali, até o limite, não lembro agora quanto, mas imagina aí que seja na faixa de 100 dólares por pessoa. E a gente estava em quatro pessoas, eu, minha esposa e meus dois filhos. Então, a bagagem apareceu dois dias depois, mas com o seguro do cartão, eu consegui comprar roupas, comprar coisas, né, de higiene pessoal, desodorante, perfume, essas coisas, que eu nem estava programado para comprar. Mas, por conta do extravio da bagagem, o seguro foi lá e pagou. Então, assim, seguro é uma coisa que eu recomendo bastante, tá? Que você tenha, até porque o custo compensa, ok? Então, esse é o segundo ponto, você olhar e decidir qual é o teu budget, né, para hospedagem. Lembrando que a gente tem o Couchsurf, onde você faria tudo de graça, o Airbnb, onde você tem opções desde um quarto dentro de uma casa grande ou o ambiente inteiro, né, um flat, uma casa, enfim, um apartamento inteiro, enfim. Depende muito das possibilidades que você tem. Se você viaja com família, eu recomendo que seja o espaço inteiro, se você viajar só o quarto, dependendo de quem vai te receber, também é uma excelente opção, né, de preferência para investidores profissionais. Como é que você sabe? Bom, eu já disse, o Airbnb tem uma distinção, né, para quem é o melhor, digamos assim, em receber. Agora, a gente tem perfis dentro do próprio Airbnb que são de empresas. Quando você percebe isso, você vai para os anúncios da empresa e você percebe que a empresa tem, assim, cinco, seis imóveis sendo alugados naquele momento. Então, você já percebe que existe ali uma gestão profissional, né, é mais seguro alugar com eles. E você vai ter aí uma qualidade muito boa, sendo que você vai usar aquele imóvel, provavelmente, para dormir, tá? Talvez tomar um café da manhã, mas, pelo menos nos exemplos que eu já tive aí, são coisas muito tranquilas de serem feitas, tá? E você não, provavelmente, vai gastar muito menos do que se ficar em um hotel. Agora, lembrando da dica que eu falei do agente de viagem, tá? Às vezes, por ter condições especiais, ele consegue fazer a passagem e a hospedagem num preço melhor do que você faz pesquisando por fora. E mesmo que fique um pouco caro, talvez valha a pena, né, pelo conforto que é você ter alguém com quem ligar, né, e realmente essa pessoa fazer tudo por você e também ter alguém para contar quando algum imprevisto acontece, né? Então, imagina, se esse agente fechou com você o seguro viagem, a passagem e a hospedagem, ele vai ter todo, né, um zelo por você, sabendo que provavelmente você vai repetir isso muitas vezes e você contratou ele para isso. Então, basta acionar e essa pessoa vai ser a pessoa que vai realmente te orientar em relação a isso. Tudo bem? Então, essa é a segunda etapa.